Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galera, mais um item aqui, ali original galera, esse aí dá sério os bizarrões aí galera, cada coisa bizarra tá saindo hoje galera, meu Deus do céu, nunca vi tanta coisa bizarra num dia só galera Galera, se você não quiser perder nenhum conteúdo aqui do canal do Japinha galera, faça esse espaço aí que eu vou tá ensinando você agora, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta aí galera, pode deixar um emoji aí galera, respondo todo mundo aí, à medida do possível, beleza galera? Então galera, se fazendo esse espaço aí, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai te mandar os próximos vídeos, beleza? Galera, então esse item está grátis aqui e nós vai tá obtendo ele aqui agora, beleza? Eu vou tá deixando o link desse item aí galera, no comentário fixado, beleza? Esse é o primeiro comentário, vocês clica aí e resgata o item, beleza? Galera, então é isso, quem gostou do vídeo aí galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adioso e tchau!